Salve! Só comemorar aqui o promotor do Gian A gente vai fazer um game aqui rapidinho, uma brincadeira Quem ganhar, leva um shape do Gian Mais cinquentinha, certo? Fazer uma brincadeira com todo mundo que tá aqui A gente vai fazer um sorteio Vamos ver quem vai ser os primeiros O Adam versus Damascena Felipe Felipe é um estrangeiro Orelha, orelha velho É orelha velho Orelha no ovo A Karen tá dodó e a Karen vai ser juíza, hein? Apitou, voltou Barsotti Vigian Novo Pro Santos Vitinho Gonçalves Partiu o game